Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente compreender, discutir aí, para que serve a oratória. Pessoal, presente no nosso dia a dia, a oratória, ela se faz necessária para o nosso desenvolvimento relacional, cognitivo, nas relações de trabalho, na conquista do primeiro emprego, na promoção de um primeiro emprego. Você vai entender a necessidade da oratória e você vai utilizá-la como vem utilizando de uma forma mecânica ao longo da tua vida, mas você vai poder utilizá-la agora de uma forma ordenada, adequada, racional e assim conquistar os seus objetivos. Aliás, falando em objetivo, o objetivo da aula, compreender a importância de falar bem em público. Esse é o objetivo da nossa aula, desenvolver a técnica e compreender a importância dessa técnica, do falar bem em público, do convencer, informar, entreter as pessoas, influenciar as pessoas sobre aquilo que nós estamos falando. E eu tenho uma imagem para iniciar a nossa discussão, para que a gente possa refletir, né? Cícero discursando. Esse é o título que eu vou dar para a nossa imagem. Quero que você leia as informações e pense aí a importância da oratória no nosso dia a dia. Vamos lá fazer essa reflexão? Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, pensamos sobre essa imagem de Cícero, né? E vejam só, essa reprodução dessa imagem é sobre Cícero no ano de 63 a.C., proferindo um dos seus discursos, chamados aí de Catilinárias, que é um conjunto de quatro discursos célebres e que ainda hoje são citados. Então vejam a importância da oratória, né? A gente iniciou o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando sobre a importância da oratória para algumas profissões, mas vejam que nós estamos aí com uma representação de um evento do ano 63 a.C., ainda antes da fundação do Império Romano, na época da República, e da importância do discurso. Os primeiros treinos para falar bem em público, eles datam lá do Egito Antigo, e as primeiras obras escritas sobre a arte de falar bem em público é cerca de dois mil anos antes de Cristo, ali na civilização grega. Então percebam a importância da arte de falar bem em público, né? No Império Romano, o falar bem em público era algo, uma habilidade tanto para a vida pública como para a vida privada das pessoas. E é algo que a gente pode desenvolver através do treino diário, né? E de alguns pontos de atenção que nós temos com relação à oratória, não é mesmo? E olha só, afinal, para que serve uma oratória? Então a gente pensa que a oratória é utilizada somente em discursos, como por exemplo de formatura ou em alguns outros momentos. Pessoal, a gente utiliza os nossos discursos a todo instante, né? Quando a gente conversa com os nossos familiares, quando a gente tem uma discussão, um debate, uma proposta de ideias na igreja, na escola, no gremio estudantil, o tempo todo nós estamos exercitando essa habilidade de falar bem em público. Falar bem em público é uma exigência do mundo contemporâneo. Embora tomado pela comunicação rápida, aplicativos de mensagens instantâneos, o falar bem em público é algo que o mercado de trabalho exige, não só para aquelas pessoas que vão trabalhar com o público. Mas pense, por exemplo, em um cientista, né? Alguém que está fazendo pesquisa, ele vai precisar demonstrar os resultados da sua pesquisa. Como que ele faz isso? Ele vai precisar da oratória, em transmitir esses dados, né? De uma forma segura, de uma forma compreensível para que as pessoas aprendam, retenham, debatam essa informação, assimilem essa informação. Aí a arte de falar bem em público. Se fazer compreendido, não ser cansativo, às vezes é uma informação rápida que precisa ser passada. E ela precisa ser passada de uma forma clara, afetiva, pautada na documentação, não é mesmo? Mesmo que seja de algo, né? Um discurso que você vai passar essa informação. Por exemplo, amanhã nós vamos cantar o hino nacional na primeira aula. Pronto, né? A informação foi passada de forma clara, objetiva. Segundo o nosso diretor, o hino nacional será cantado na primeira aula do período da manhã. Pronto, você fez o uso da oratória para transmitir uma mensagem. Precisamos também, na oratória, ter uma comunicação não violenta. Isso é muito importante, uma comunicação não violenta. Mesmo que seja um momento de tensão, uma notícia, né? Não muito agradável de ser dada, nós precisamos ter essa afetividade na comunicação. E trabalhar com as emoções, tanto de quem recebe o nosso discurso, como a quem, né? Emite esse discurso. Se você faz um discurso, está contando uma história, né? E passa por um momento de tensão, você precisa transmitir esse momento de tensão. Se é algo trágico, você não pode fazer sorrindo. Está lá numa obra da literatura brasileira, né? E é um momento ali trágico dessa obra que você está fazendo, um seminário sobre ela, você não vai fazer a transmissão disso de uma forma sorrindo, alegre. Você traz essa emoção, você interioriza essa emoção para poder passar para o seu público. Aliás, conhecer muito bem o seu público é uma das questões fundamentais para uma boa oratória. Saber a quem nós vamos nos dirigir. E o contato visual, olhar nos olhos de quem está nos ouvindo, né? Então, são elementos essenciais para desenvolver uma boa comunicação em qualquer espaço, em qualquer tempo, quer seja na sua escola, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Ter esses pontos a serem desenvolvidos dentro da oratória, não é mesmo? E olha só, pessoal, já disse a vocês, o primeiro treino para falar bem em público, lá no Egito Antigo. Muitas pessoas podem acreditar que essa oratória, a arte de falar bem em público, é uma exigência dos dias de hoje. Não, pessoal. Há dois, três mil anos antes de Cristo, no Egito, já havia a necessidade de desenvolver a oratória. Os primeiros textos escritos, eles datam da civilização grega, cerca de dois mil anos antes de Cristo, né? Extraídos aí das práticas dos oradores das cidades-estados, né? E vem aquela imagem daquelas praças, das ágoras, em que os cidadãos, os filósofos, os políticos, as assembleias se reuniam para decidir o que era melhor para a cidade, tomar as decisões corretas. Algo muito similar do que acontece hoje, quando a gente pensa, por exemplo, na Câmara de Vereadores, né? Os vereadores e vereadoras das nossas cidades são os nossos representantes, e quando há uma reunião na Câmara de Vereadores, toda a discussão para debater os projetos de lei, aquilo que é melhor para a vida do município e das pessoas que vivem nas nossas cidades. E você sabia que você pode participar desses debates, apresentar um projeto de lei, propor ideias, né? E assim fazer o exercício da cidadania, não é? Aliás, quando a gente faz a oratória, a arte de falar bem é também a arte de escutar, não é? A gente saber o momento de escutar, o momento de falar e de se posicionar. Sempre aí pautado, né? Na hierarquia, pautado no respeito, né? Que a gente tem com quem faz o discurso. No Império Romano, também já falamos sobre isso, a arte de falar bem em público era uma qualidade tanto para a vida pública como para a vida privada. Em vários momentos da história, nós vamos encontrar personagens históricos que se tornaram célebres pelos seus discursos, né? Como, por exemplo, Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Se a gente voltar no Brasil Colônia, né? Os padres jesuítas, como Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira, que se utilizavam da oratória para catequizar os indígenas. E em tantos outros momentos da história em que o discurso foi usado, tanto de forma positiva como, infelizmente, em alguns momentos, de forma negativa, não é mesmo? Então, aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre essa historicidade da oratória e entender que a oratória não é algo só do tempo presente, que existe a história por trás dela para chegar nesses elementos que a gente aprende, não é? Então, a oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, organizada e racional. O seu discurso precisa ser pautado na racionalidade. Esse discurso, ele precisa ter, né? Uma construção racional, inclusive, durante a montagem do seu discurso com a língua portuguesa. Tem algumas regras ali que o teu professor de português, a tua professora de português, pode te ajudar com isso, né? E ela tem qual intenção? De informar, influenciar ou entreter os ouvintes, né? Então, a gente tem aí alguns momentos, pessoal, por exemplo, que faz teatro, gosta da arte do teatro, também pratica a oratória, né? Quando vai fazer os seus monólogos, as suas trocas de fala, ele está fazendo a oratória. E a oratória, ela refere-se a esse conjunto de regras e técnicas adequadas. Nós falamos das técnicas de língua portuguesa. Na construção de uma frase, existem regras, né? De utilização das classes gramaticais, para que o seu discurso seja entendido por aquele que vai escutar você. E ele também é utilizado para produzir e apresentar os trabalhos, né? E são qualidades que o orador pode e deve desenvolver ao longo da sua vida. Não é mesmo? Trago aqui para vocês, eu gosto muito dessa imagem, né? Olha que imagem bonita, chamada de Speaker's Corner, né? Que é o recanto do orador. Então, isso é muito importante para a gente entender também. Olha só, no Hyde Park, em Londres, né? Onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode discursar. E é uma imagem muito bonita, né? De trás ali uma pessoa, num púlpito discursando, as outras pessoas em volta. Veja aqui um jovem, né? Com o seu discurso preparado. Às vezes você tem ali uma ideia, você quer apresentar a sua ideia, quer apresentar o teu trabalho. E aí, a oratória vai contribuir com isso. Olha só, vou deixar aí um desafio. Você, na sua escola, pode ter um Speaker's Corner, né? Um recanto do orador, onde as pessoas podem fazer os seus discursos, trazer as suas ideias, não é mesmo? Olha só, a boa oratória, ela é responsável por melhorar relacionamento, inclusive os relacionamentos familiares, né? A gente falar com os nossos familiares, conversar, debater, né? Agradecer, elogiar, quando algo nos incomoda, também trazer essas questões. Abre portas e aumenta a credibilidade no ambiente de trabalho, né? Quando você se propõe, né? Ah, sempre tem aquela pessoa que se destaca porque ela assume a liderança, faz os seus discursos, e isso é muito importante, né? Além disso, através da oratória, você consegue demonstrar características de liderança. Dentro da sala de aula, dentro aí do teu time de futebol que você participa, ou outro esporte, não é? E vai ser um ponto positivo em uma avaliação para indicação, promoção, conseguir um trabalho, conseguir um emprego. Tudo isso através da oratória, não é mesmo? A oratória, portanto, vai ser esse conjunto de regras, né? Para que o orador produza o seu discurso. E aprender essas regras e utilizá-las de forma adequada, contribui para uma comunicação mais assertiva. Lembre-se sempre, né? Para quem você vai dizer? Conhecer o seu público, não é? Isso é importante. Quando a gente é convidado para fazer uma fala, uma conversa, é uma das primeiras perguntas, qual é o público que vai nos ouvir, né? Conhecer o assunto. Às vezes é um assunto que você já trabalhou algum tempo atrás, ou é um assunto novo. Você aí vai ser convidado para fazer uma roda de conversa dentro da sua escola, sobre temas atuais, filmes, séries, problemas do meio ambiente, né? Algo aí que precisa ser discutido. Então, conhecer o assunto, não é mesmo? E eu apresento aqui para vocês, com certeza conhece, né? Essa figura, o Steve Jobs, foi presidente da Apple. E ele faz um discurso, né? Um pouco antes de falecer, e eu trago esse discurso, né? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, e você vai ouvir o discurso do Steve Jobs. E ao ouvir esse discurso, você vai entender, né? Assim, para que serve a oratória. Então, ele traz as suas histórias, ele motiva, ele trabalha com as emoções, ele prende a atenção daquelas pessoas que estão assistindo naquele momento, e a nós que vamos assistir o discurso do Steve Jobs pela internet, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, e você vai poder ter acesso a esse discurso e entender para que serve a oratória. Para informar, para formar, para motivar e para entreter aqueles que estão nos ouvindo, não é mesmo? Olha só, pessoal, e ela permite ao orador, sendo o primeiro e mais desejado de todos os pontos, essa ascensão profissional. Então, uma boa oratória, desenvolver as técnicas de oratória, vai permitir essa ascensão profissional. Seja buscando um cargo no teu emprego, ou você que vai buscar o primeiro emprego, conquistar uma vaga disputadíssima, através dos vários programas que a gente tem, de oferta de empregos para o menor aprendiz e outras vagas, em uma renomada empresa, em uma empresa local, em uma empresa regional, a oratória vai te ajudar a conseguir uma boa oratória a atingir o seu objetivo. E ela não apresenta só a fala em si, pessoal. Ela é uma habilidade de dominar os pensamentos e os sentimentos, como a gente falou, a intensidade, as emoções presentes no seu discurso, de forma ordenada e adequada. Então, ela influencia diretamente nesse entendimento, esse contato visual que você faz com aquelas pessoas que nos escutam, é extremamente importante nesse processo de oratória, conhecer o público, trabalhar com as emoções e dizer todas essas questões, não é mesmo? Então, olha só, de acordo com o educador e filósofo francês George Campbell, a oratória realiza quatro tarefas principais. Quais são elas? Despertar a imaginação. Na cultura africana, nós temos a figura dos griots, que eram os responsáveis por transmitir a cultura de forma oral. Ele faz isso de uma maneira brilhante, despertando a imaginação. Então, promover a compreensão daquilo que é dito, por isso que é importante você conhecer o seu público. Não basta apenas eu preparar um discurso que não vai ser entendido pelo meu público. Isso é muito importante que a gente entenda e compreenda e promova essa compreensão. Causar paixão por aquilo que é dito e gerar a determinação das pessoas que escutam o nosso discurso, não é mesmo? Então, olha só, ela é importante para todos nós. Além de tudo, incentiva a nossa autoconfiança quando a gente assume a postura de falar em público, de forma clara, de forma objetiva, para que todos possam nos entender. Pessoas seguras aumentam as chances de sucesso na vida. Além disso, pessoal, elas são mais ativas, independentes e criativas. Quem assume essa posição de liderança e desenvolve uma boa oratória. E aqui a gente tem uma atividade, olha só. A oratória refere-se a um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Qual é, portanto, a utilidade da oratória? Responda a atividade e a gente já volta com a correção. Música 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 Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, não é? A oratória, ela refere-se a um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. E a gente falou tanto sobre isso, né? Que você não teve dificuldade em responder aí qual a utilidade, ou quais são as utilidades da oratória, né? Olha só, ela é a arte de falar bem em público, de forma estruturada, deliberada, organizada e pautada na ciência, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes, né? E nessa época de redes sociais, né? De aplicativos de mensagem, a gente tem aí a figura das pessoas que são os influencers digitais que através do seu discurso tem ditado comportamento, moda e consumo para toda uma geração, não é mesmo? Pessoal, viram a importância de falar bem em público, uma comunicação pautada na ética, no respeito, na não violência, que tem como objetivo o qual? Informar, entreter, não é? Transmitir uma mensagem. E olha só, nós aprendemos que não é somente para determinadas profissões, como jornalistas, palestrantes, professores, políticos, advogados. Toda e qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você, pode desenvolver a arte de falar bem em público, a partir de algumas técnicas, né? Conhecer bem o público, saber o tema que nós vamos trabalhar, quais os recursos que a gente vai utilizar. Isso são formas da gente desenvolver uma boa oratória, que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento relacional, no nosso desenvolvimento cognitivo, no nosso desenvolvimento enquanto estudante e também no nosso desenvolvimento profissional. As pessoas que têm essa posição de liderança, que assumem essa posição de liderança do falar bem em público, sempre têm possibilidades de crescimento profissional, não é mesmo? Então, essas dicas, para que serve a oratória, como organizar uma boa oratória, são todas essas dicas que você pode colocar em prática no seu dia a dia e, com certeza, desenvolver. Pessoal, agradeço a sua presença, a sua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima! Tchau, tchau!